Pois bem, então, imparável, primeiro dia da entrega do formulário de investigação social do concurso de soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo e também junto com a entrega do formulário, a entrega dos documentos para a etapa da análise de documento. Embora essas duas etapas sejam realizadas, a entrega no mesmo dia, são etapas distintas. Investigação social é uma coisa, a análise de documento é outra. Então hoje eu vou te contar tudo o que aconteceu, como que funciona essa etapa, a entrega do formulário, enfim, todas as informações que você precisa. Mas antes disso, pequeno gafanhoto, faz o seguinte, deixa aqui nos comentários. Esses vídeos estão te ajudando, contando como foi o primeiro dia, trazendo informações, orientando, comenta se te ajudou. Eu vim acompanhando desde as primeiras etapas aí, prova escrita estava junto, TAF, exame psicológico coletivo, exame psicológico individual, depois a parte do exame médico, o toxicológico e agora investigação social e análise de documento. Ajudou essa série, essa sequência que eu trouxe para você? E ó, já se inscreve no canal se você ainda não está me seguindo, me segue lá no Insta, está aparecendo aqui, ó, Eric Biagi, mas o link do meu Insta está na descrição. E bora que tem muita informação, muito conteúdo para atualizar você. Vem comigo. Pois bem, então, pequeno gafanhoto, o que você precisa saber sobre o primeiro dia da entrega do formulário e análise de documento? Primeira informação, chegue com o máximo de antecedência. Eu não sei se você já me segue, por isso é importante estar me seguindo lá no Insta. Teve um caso específico de uma aluna, olha que é minha aluna, hein, e eu falo muito aqui, ó, antecedência, 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 antecedência. Só que ela, a Caela é de outro estado, chegando em São Paulo, vindo com o marido de carro para cá, para a entrega do formulário, não ia dar tempo de chegar. Aí ela ligou, eu falei, meu, vou pegar a moto, peguei minha moto, vim, deixei ela aqui, chegamos faltando cinco minutos. Detalhe, ela tinha deixado o documento dela ainda dentro do carro, aí eu voltei, deu tempo de pegar e entregar, e ela entrar aqui para a entrega de documentos e o formulário de investigação social. O que eu quero reforçar aqui, que é o seguinte, chegue com o máximo de antecedência, programação, reforçando a análise de documento e o formulário de investigação social, inicie o preenchimento o quanto antes. O que acontece? Para muitos candidatos, parece que essa etapa ficou fácil, porque agora não são mais quatro cópias, é apenas uma cópia do formulário. E não, o trabalho é o mesmo. O que mudou, na verdade, é que você só não precisa tirar várias cópias, mas você tem todo o trabalho, não mudou. Então comece com o máximo de antecedência o preenchimento do formulário de investigação social. Isso é muito importante, galera. Presta atenção, começa com antecedência. Está com dúvida, está com dificuldade, chama a doutora Gabriela, vou deixar o link aqui da página dela, ela vai te ajudar. Tem o curso Raio X da IES, eu vou deixar o link aqui também do curso, ela vai te dar todo o suporte, auxílio, o curso tem lá falando item por item, tudo para o correto preenchimento e também aulas bônus falando sobre análise de documento. Tudo bem? Fechou? Aí vamos lá. Bom, Biagir, então já sei que eu tenho que chegar com antecedência. O endereço, qual é? O endereço é Avenida Cruzeiro do Sul, numeral 260. É aqui, ó. É vulgo panelão, é diretoria de pessoal, complexo administrativo. É aqui, ó. Esse é o local. É onde você fez o exame psicológico individual. Tudo bem? Chegue com antecedência, documento oficial com foto, isso é importante. Acompanhante pode entrar? Nada mudou. Acompanhante vai ficar do lado de fora, não pode entrar. Mas é militar, é soldado, é coronel? Não pode. Tem que ficar do lado de fora. Se o seu acompanhante entrar no local aqui de exame, de prova, você, você, candidato, será desclassificado, desclassificada. Tudo bem? Nessa etapa aqui, os candidatos são divididos por turmas, tá bom? Então, tem gente que vai vir aqui às 9 horas da manhã, às 10, às 11, às 13 horas, às 14 horas, às 15 horas e às 16 horas. Então, eles vão dividir em grupo. É importante você ficar atento. Data, horário e local da sua entrega, conforme o cronograma geral das etapas. Então, dá uma olhadinha lá no cronograma. Até deixa aqui qual que é a sua turma. Tudo bem? Acompanhe conforme a sua turma, certo? Você vai chegar aqui, eles vão entrar, vocês vão entrar e vão ali, ó. Hoje, a galera estava ali esperando. Aí, vem os policiais, vão fazer a conferência e depois, a polícia, dentro de cada uma das etapas. Análise de documento. Tem a equipe da análise de documento que vai vir, vai conferir toda a documentação, vai fazer o recolhe dessa documentação. Depois, vem o pessoal da investigação social, vai pegar o formulário. Pegou o formulário, recolheu, já libera você e está tudo certo. O que pode acontecer, tá? Fique atento. Tem algumas turmas, lembra que no último vídeo eu falei? Teve uma turma que fez o toxicológico na mesma data do exame médico. Aí, a turma que não fez, que acabou não fazendo, foi a turma das 7 da manhã, eles fizeram hoje aqui, na entrega do formulário. Mas isso pode acontecer também, ó, é no dia seguinte. Então, cuidado com a questão de marcar passagem. Eu estava até conversando ontem com um rapaz que estava preenchendo o formulário de investigação social e ele falou, Diage, tomara que aconteça hoje o toxicológico. Porque se não acontecer, estou ferrado, porque na passagem é para amanhã. Sorte que aconteceu, tudo bem? Inclusive, eu estou falando com vocês agora, os candidatos estão saindo, ó. Olha só, a galera está saindo aqui, que entregou o formulário, certo? Irmão, que horas vocês chegaram aí? Estamos aqui há 4 horas. 4 horas. Então, ó, a galera que está saindo agora, 5 e 13, a galera que chegou aqui, às 4 horas da tarde. Tudo bem? Certo? Então, o que você precisa? Está tranquilo lá, né? Só entregar, né? Só entregou. Só entregou? Liberou? Eles estão todos desnulados. O que é que tem que fazer? Se tem alguma coisa errada? Preencha na hora lá. Isso. Então, ó, então, falando com o candidato aqui, gente. Se tiver alguma coisa ali, eles vão, passam todas as orientações. Recolheu, libera, está tudo certo. E aí, é só você aguardar agora o hábito em diário oficial. Tudo bem? Essa etapa não tem muito o que falar, porque essa etapa o que você precisa é se atentar ao correto preenchimento do formulário, toda a documentação e a etapa de análise de documentos. Reforço mais uma vez, pequeno gafanhoto. São etapas distintas, tá? Investigação social é uma coisa, análise de documento é outra. São etapas distintas. Tudo bem? Certo? Então, eu finalizo aqui com você essas informações sobre o primeiro dia da entrega do formulário de investigação social e análise de documento. Então, mais uma vez, pequeno gafanhoto, espero que essa série tenha te ajudado. Trago informações atualizadas sobre o concurso, sobre as etapas. Acompanhei aqui a turma 1 até a turma 8 em todas as etapas. Cada um, o primeiro dia de tudo, eu vim aqui, gravei vídeo, mostrei com a intenção de ajudar e orientar você, futuro policial. E olha só, se você ainda não está inscrito no meu canal, essa é uma forma de você me ajudar, de mostrar que você está gostando do conteúdo. Se inscreva no meu canal, me segue lá no Insta. O link está na descrição. Todos os links que você precisa, o curso da IS, sobre a minha página, enfim, tem tudo aqui na descrição para você. E vai acompanhando que, semanalmente, tem vídeo falando tudo sobre o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo e sobre outros concursos também. Valeu, Parável. Tamo junto. Pra cima, bora?